Crianças de projetos sociais da comunidade de Heliópolis, São Paulo, foram beneficiadas com novos equipamentos para o núcleo de luta olímpica. Essa iniciativa é fundamental para a evolução dos pequenos atletas. É muito difícil hoje, dentro desse contraste, em uma comunidade, você encontrar um tapete olímpico. Isso aqui é de suma importância para o desenvolvimento do meu trabalho. Você ter um tapete olímpico, é muito mais fácil para você captar o material humano para poder desenvolver o trabalho. Não é sempre que você tem um projeto que te dá um equipamento tão bom quanto a gente tem aqui, um equipamento profissional. E gratuito, né? Que é uma coisa que ajuda bastante. Ter um tapete que é homologado pela Federação Internacional, em diversas federações espalhadas pelo Brasil, vem a contribuir muito para que a luta cresça de maneira certa e para evitar lesões para esses futuros atletas e futuros cidadãos brasileiros. O esporte me salvou de tudo que eu podia ter desviado do meu caminho. Me mostrou um mundo que eu jamais conheceria se não fosse o esporte. Sem esses trabalhos em escolinhas, em projetos, o esporte não faz sentido na minha cabeça. É mais um exemplo de que o legado dos Jogos Olímpicos existe e que nós podemos partir dos ídolos, dos campeões e chegar na inclusão social. Além de você estar dando uma ferramenta para eles, não só a parte de você formar campeões, mas formar um cidadão, dar uma oportunidade. A luta agrega muitas coisas com relação a você querer. A parte competitiva, sempre que você quer alguma coisa, você vai, consegue atrás. O esporte faz isso com você. As pessoas são bem legais, a gente é tipo uma família, o professor também. Os campeonatos são bem legais que teve. Coisa muito legal. É uma experiência muito boa que eu estou tendo para a minha vida e aqui tem muitas pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida, como amigos mesmo. Sem base não tem campeão, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo a investir na base para acolher no futuro. É uma vontade que eu tenho é seguir como atleta. Nesse momento com essas crianças, você vê a felicidade deles de ter perto, você vê que valeu a pena. Valeu a pena todo sacrifício pelo título. Legenda Adriana Zanotto